PELOTANDO MAVERIC PELOTANDO MAVERIC PELOTANDO MAVERIC Tô descendo mais um drink É que eu tô bem, quer sentar pra mim O que cê quer de mim? O que cê vem pedir pra mim? O que cê vem pedir? Quem se fere tem razão Tô malvado igual vilão Tô andando de carrão E comprando botizão Tô cansado desses caras Falando que eu faço nada Falando que eu sou sem garra E que minha vida é falsa Então tá bem Quem é quem? Quem não tem? Quem que vem? O CASH tem O CASH tem PELOTANDO MAVERIC PELOTANDO MAVERIC Minha beat porta joias chic Pilotando maveric PELOTANDO MAVERIC Tô descendo mais um drink Tô descendo mais um drink PELOTANDO MAVERIC Música Tchau, tchau.